Se liga no que eu tenho aqui nas minhas mãos, senhor Iago, mana! Ixi, é um fone de ouvido, mas no Natal é só semana que vem. Não é fone de ouvido, ó. Isso aqui parece um fone de ouvido, mas na verdade é um óculos que vai fazer a gente enxergar tudo de cabeça pra baixo. Tá maluco? Tô maluco, Renato. Mas antes da gente testar esse óculos aí pra você ver que eu não estou maluco, eu quero fazer um desafio também pra todo mundo que tá assistindo o vídeo. Faça, faça o desafio que eu só tô ouvindo, só. Tô ouvindo, só. Então, ó, não coloca no ouvido não, que eu vou falar agora o desafio pra todo mundo, que vai ser o seguinte. Vocês vão ter que deixar o joinha e comentar fone de ouvido antes da gente colocar esse negócio aqui no olho. Tá bom, Iago? Tá bom, né? Tá bom. Ah, mas peraí. Tá duvidando, né? Tô te falando que vai funcionar, meu amigo. Confie em mim. Será, mano? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Vai, galera, deixa o like e comenta a fone de ouvido aqui embaixo que a gente vai colocar ele. E... pronto! Nossa! Peraí, peraí. Nossa. Pera, pera, pera. Deixa eu ver sua cara com esse óculos antes. Como assim? O que que tem de engraçado? Não tô entendendo, parece que tem um... um saco plástico na sua frente. Tá muito engraçado, meu amigo. Cara, eu vou enxergar a chuva. Olha a chuva. Pera que eu não sei. Eu não sei pra onde ir. Pera, pera. Vamos fazer o seguinte, Thiago. Vamos fazer um desafio agora pra gente, que vai ser chegar na sua casa enxergando tudo de cabeça pra baixo. Ai, 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 peraí. Não, não. É pro outro lado aqui, não, menino. Aonde? 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 Sua casa é pra lá, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Deixa eu colocar aqui. E... um, dois, três e... Vamos pra casa do Iago! Caramba, mano. Eu não sei onde que é a frente, onde que é a trás, você sabe? Ai, cuidado com o buraco, mano. Olha pro chão, Iago. Cuidado, meu amigo. Ixi, onde que é a frente, onde que é a trás? Não sei, eu tô perdido. Achei a cerca. Vem, vem, vem. Achei, 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 achei. Ai, tô aqui, ó. Ai, ai, cheguei. Caramba, eu quase vomitei, quase vomitei, tá. Por quê? Você quase vomitou? Você comeu coisa estragada? Ah, não. É, meu Deus. Esse negócio aqui, não dá, não, menino. É verdade, a gente fica meio tonto, né? De ficar enxergando tudo de cabeça pra baixo, mano. Tonto? Já sou. Nesse negócio, mas ainda. Ué, você tem um bichinho de estimação novo e não me contou? É, ah, eu falei pra tu. Crony, esse lugar aqui é onde o Zé tá morando. É o Zé, meu novo papagaio. Ah, então o Zé é pequenininho, né? Porque tá morando aqui nesse buraco. Então, não, 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 não. É que eu comprei essa casa errada pra ele. Por isso, por isso que eu comprei esse negócio aqui. Então ele dorme aqui, ó. Sim, meu amor. Ele é um peixe agora, ele dorme na água. Não, ele... Você tá entendendo? Ele dorme pendurado aqui, entendeu? Ah, agora entendi, né? Tem que comprar uma casa maior. Mas cadê ele? Zé, ele tá lá em cima. Vem, 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 vem. Zezinho! Vamos lá, eu quero brincar com ele, Iago. Você já ensinou ele a falar cabeçudo? Não, ele só... Ó, você não vê essa história de cabeçudo, não, viu? Por quê? Antes a gente tem que ensinar ele a falar. Ele tem que aprender a falar. Mas cadê ele, Iago? Embaixo da mesa? Zé, geralmente ele fica aqui em cima. Aqui em cima, hein? Ué? Ele sumiu, Iago. Ele não tá na sua casa, não, mano. Já olhamos em tudo. Tá sim. Como é que ele vai fugir? Tu tá, mano. Ô, Iago. Você viu como é que é a sua porta aqui, tá? A porta é normal. Não é, ó. Dá pra passar aqui em cima, mano. Tem buraco aqui, mano. Eu não tinha percebido isso. Nossa, o Zé foi embora. Não, calma. Calma. Não fica assim ainda. Ele pode estar aqui perto. Só que a gente tem que dar um jeito de atrair ele, mano. De atrair uma semente. Ele não come semente? Papagaio come semente, não é? Come, né, mano? Mas e aí? Eu... Já sei. Mano, você gira-sol. Papagaio come girassol. Ah, é? Papagaio come... Não, papagaio gosta de... Hum... É de semente, Iago. Ah, é? Você comprou um papagaio e você queria dar o quê pra ele? É carne? Não, é que eu como a raça... Aliás, eu como não. Eu não como a raça dele. Eu dou a ração dele, né, velho? O Iago tá comendo a ração de papagaio agora. Alpisco. Alpisco. Ó, mano. Ele pode falar de alpisco. Já ouvi. Mas e, ó. Peguei semente de até pimenta aqui. Eu vou sair espalhando pelo chão. Você vai matar o meu papagaio? Você dá semente de pimenta pra ele comer? Não, menino. O papagaio come tudo, ó. Vamos espalhar isso aqui. E a gente tenta ver se ele volta, mano. Porque ele não vai abandonar você, né? Ele gosta de você. Tô pegando aqui o nome. O que é isso? Pô, o que é isso, Cronin? Tem uma casa aqui, hein? Tem vizinho novo? Quem será que tá morando ali, mano? A gente pode perguntar pra ver se eles viram um papagaio azul, né? Que o Zezinho, pelo que me parece, papagaio azul. Existe azul, né, mano? Por aqui. O quê? O que é isso? O que é isso? O Zezinho, né, mano? O ovo de Zezinho, mas não é. Não, não. Respeita. Ó, tem uma família morando. Ô, tem um papagaio ali dentro. Você vê o Zé? Ele é azul. Ali, ó. Olha ali. É o Zé? É o Zé, é o Zé, é o Zé, é o Zé. Nossa. Ele veio falar, Zé? Vamos perguntar pra eles, então, o que tá acontecendo, mano? Pergunta? O papagaio é de algum de vocês? Ele estava perdido. Resolvemos ajudar ele até encontrar o dono. Nossa, mano. Nós chamamos o Zezinho, Iago. Eu chamo o Zé pra mim. Muito obrigado. Qual é o nome dele? Dele? Não falou o nome, né, mano? Mas o Zé tá aqui, ó. A gente, pô, agora... Ixi, peraí, pessoal. Tá dormindo aqui, ó. Com licença, gente. Mas é que o dono do Zezinho acabou de encontrar ele, ó. Aí. Ô, Zé, cê sumiu, cabezudo. Quem mandou cê pular fora? Quem mandou cê pular fora? Vem comigo. Mas como é que a gente vai fazer pra pegar o Zé? Ah, a gente vai ter que conseguir uma daquelas... Como é que chama? Lid, né? Coleira. É, vamos ter que conseguir uma coleira pra puxar ele de volta, mano. Tá, tem que ver se eu tenho lá em casa ou então na sua, com certeza, você deve ter, né? Mas, ô, Iago, sabe o que eu tô pensando aqui, mano? Fala. Você viu que essa família, né? Eles cuidaram tão bem do Zezinho. Ele tá até cantando ali felizinho, mas eles não têm muito aonde morar, né, mano? Olha essa casa, tá toda... Ah, é verdade. É verdade, é a casa ruinzinha, né, pra eles. Hum, pois é, mano. Então, o que que cê acha da gente... Deixa eu pensar. Vamos dar um presente pra eles, mano. Vamos dar uma casa de diamante pra eles. Uh, gostei da ideia. Gostei da ideia, mano. Mas como é que nós vamos fazer isso? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma surpresa pra eles. Por enquanto, vamos deixar o Zezinho ali, que ele tá meio feliz, né? Até a gente achar a coleira lá da sua casa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar diamante. A gente vai ter que multiplicar muito diamante pra fazer uma casa de Dima, certo? Certo. Então, eu tive uma ideia. Pra gente conseguir fazer esse multiplicador de Dima, a gente precisa de, primeiro, uma picareta de diamante. Aí a gente vai ter que colocar um rubi junto dela no baú, que aí vai virar aquela picareta que multiplica, tá ligado? Ah. Então, aí a gente vai fazer isso e pega. Acabou, é só isso. E... Ah. Entendeu. Mas como é? A gente vai conseguir mesmo? Vamos, né, mano? Só que... Deixa eu pensar. Diamante. Eu não tenho Dima. Com certeza você não tem Dima. Então... Deixa eu ver aqui. Não tem nada. É... Vamos ver se na loja... Você tem um detector aí de Dima? Um detector eu não tenho. Vamos pra loja. Pra loja deve estar vendendo ou detector ou diamante, né? Às vezes vende. Então vamos pra loja, né? Vamos ver, vamos lá. Vamos ver, ó. O que que tem aqui? Pedra... Ixi, aquilo ali é pedra azul. Diamante. E... É... Pera, eu tô vendo. Ah, meu filho. Às vezes tem um negócio aqui mais fácil, né? Do que... Por exemplo, bloco de Dima. É muito mais fácil que pegar um só. Só que custa... É, custa camuflagem, mano. Camuflagem. Uma camuflagem. Vamos ter que pegar camuflagem, então, Iago. Vem comigo, mano. Chega mais. Vamos pegar espada, picareta. E vamos caçar a área. E dá com o rodo nos aliens. Sim. Mas aí vai ser por uma causa boa, né, mano? Que eles cuidaram do seu bichinho. Beleza, ó. Pega a espada. Só aqui, só aqui, só aqui. Beleza. Picareta, espada, isso aqui. Então vamos lá, mano. Rumo a os aliens aqui perto de casa. Fecha a porta aí. Vai, fecha a porta. Beleza, vamos lá. Vamos lá, mano. Mano, se você ver um alien, você fala. A gente precisa de três camuflagem. Já tô vendo na minha frente aqui, ó. Não tem graça, não, tá? Alien, alien. Eu não sou verde. Sou verde. Ah, não. Vai ter um cabeçã. Sai pra lá, menino. Vamos ver. Cadê aliens, aliens? Tá, tá, tá. Ali, olha aqui, ó, mano. Aqui, ó. Igualzinho tu. Tô brincando, Tom. Esse alien aqui tá parecendo você, igual o cabelinho dele. Como assim, olha o cabelinho dele. Você me respeita, viu, mano? Só pega. Vai, não bate em mim, não. É pra bater. Ó, caiu uma já. Caiu uma. Vai precisar de mais dois. Mais duas, mano. A vaca podia deixar também, né? Camuflagem. Nossa, é verdade, né, mano? Batina, toma. Aqui, ó. Uma aqui. Outro alien. Outro alien em cima do barranco, velho. Nossa, o que ele tá querendo com essa vaca? Sei lá, tá conversando, né? Vem, vem, comba, comba. Me ajuda, vaca. Ou será que ele tá querendo se transformar na vaca? Acho que não, viu? Acho que ele não tem poder, não. Ué, caiu nada, mano. Ixi. Vamos pro próximo, né? Esse cara aqui tava só, mano... Ele só tava de passagem, mesmo. Só de passagem. Ai, quase que eu caí. Cuidado. Nossa, vai cair no barranco. Pera, eu tô vendo. Aí, tem dois ali, Iago. Cada um pega um, mano. Não, não joga no fogo, não. Senão a camuflagem vai sumir. Vai no outro, vai no... Fica nesse, então. Vai, vai que eu vou no outro aqui pra adiantar. Vem, vem, vem. Vem, bichão. A gente é forte. A gente tá tudo de ferro. Vocês não aguentam nada, não. Olha o cabo. Ixi, que isso aqui só caiu tranqueiras, né? Sério? Não caiu nenhuma camuflagem? Caiu... Se ele caiu esse negócio aqui, ó. Isso aí não adianta, mano. Aqui, caiu uma camuflagem. Eu que tô pescando, olha aí, ó. Boa. Três. Fechou. Bora lá voltar. Pra onde que é mesmo? Tô até perdido agora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Quanta vaca tem aqui? Tem certeza que é pra ir? Tem, não. Ó, tem uma vila aqui. Eu não sei se é a nossa ou se é a nossa. Nossa, não é pra cá, não. Eu acho que é pra cá sim. Você tava certo nesse começo, Iago. Ah, é pra cá, pra cá? Isso, vai. No lugar que você tava indo, mano. Bora que bora que a gente vai deixar essa família feliz. E não se esquece, hein, mano. Você tem que lembrar onde que tá a sua coleira pra pegar o Zezinho. Pra amarrar ele, viu? Quenta não que eu tenho uma coleira guardada lá no meu baú. Beleza, então. Vamos que vamos, 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 vamos. E... Vamos, bora. Rubi, mano. Onde que a gente pode encontrar Rubi? É na caverna, né? Na caverna, né? Na caverna. Caverna. Tudo bem. Eu acho que tem uma caverna aqui perto. Porque a outra ali perto de casa, você sabe, tem nada, né? Já pegamos tudo dela. Será mesmo que não tem nada? Podemos procurar, né? Mas aqui, um, duas, três diamantes. Prontinho. Nice, nice. Agora, vamos correr, Iago. Vamos lá à procura do Rubi. Tem uma... Ai! Será que essa aqui tem? Que que é isso? E essa daqui tá só... Procura do Lick. Procura do Lick, não. Essa daqui tá só o barranquinho, mano. Sobe, bicho. Vem comigo, hein? Ó, isso aqui não. Aquilo ali é topaz, se não me engano, né? Topaz. É topaz nele. Tá. Tá, vai. Ó, zumbi, zumbi, zumbi. Diamante. Ah, não. Diamante. Pera, não pega o diamante. Não, não é diamante não, mano. Vem cá, pega o zumbi, mano. O que é isso? Eu vou lá saber de zumbi? Eu quero é... Pera aqui. Eu quero mesmo? Me ajuda, Iago. Tem dois zumbis me atacando, mano. Pega eles, mano. O Iago não me ajuda. O Iago não me ajuda. Toma aí, ó. Ixi, viu que eu sou forte, mano? Isso aqui não é rubi, mano. Isso aqui é... Que... Copper, não. É de arroz. Mano, eu acho que nessa caverna a gente não vai achar rubi, velho. Vai olhando aí que eu vou olhar em outro, Iago. Eu tô olhando aqui, mano. Mas tem tudo menos zumbi, mano. Zumbi não. Rubi. Olha, tem tudo menos rubi. Zumbi a gente já derrotou, foi tudo. Ó, isso aqui é o quê? Esse minério azul é o quê? Ixi, eu não sei nem o nome. É quartzo. Quartzo? É, encontrei... Achei! Achei rubi! Rubi é uma bolinha. Iago, rubi é bolinha vermelha? É, é bolinha vermelha. Achei! Conseguiu o nosso rubi! Então vamos, mano. Pera aí, onde você foi? Pera aí, já tô subindo. Senão a gente vai ficar perdido. Aí lascou, mano. Cadê tu? Cadê tu? Achei! Virou tatu? Ah, tá, beleza. Agora virei tatu nada. Agora vamos correr, vamos fazer essa... Essa, como é que chama? Essa picareta aí. Na verdade, a gente tem que pegar um baú também, né? Fazer bastante... Pegar bastante madeira. Pera aí, rapidinho aqui. Madeira! Ó, toma pra você aqui o tin. Não sei pra que que serve, mas pode ficar. Tin? Ah, eu vou precisar de mãe. Só se for tinta. Tinta? Só vim tá na casa. Agora eu faço aqui os sticks bonitinho. Põe aqui picareta de diamante. Pó, pá, pá. Faz o baú. Beleza. Agora, Iago, pra gente conseguir fazer essa picareta virar multiplicadora, a gente tem que deixar o baú no chão. Aqui pode ser em qualquer lugar. Coloca uma picareta de diamante aqui, ó. Vai acompanhando comigo, ó. Tô acompanhando, tô tentando. O rubi agora a gente coloca do lado. E aí a gente fecha o baú e espera um tempinho. Mano, sem que ficar olhando muito. Pode ser aqui, ó. Entra... Entra aqui, ó. Na sua banheira, ó. Tampa, 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 tampa. Ó, vai virar sua banheira de hidromassagem agora, ó. Tampa. Me respeita, viu, mano? Aí, vamos ver. Vamos ver se já deu tempo, mano. Tem que esperar um tempinho. Quebra, quebra, quebra. E... Olha lá. Deu certo, mano. Picareta de... O que é isso? O que é que você tá quebrando o baú, meu filho? Tô quebrando pra gente levar com a gente, né? Porque aqui não pode ter desperdício de nada. Vocês sabem, né? É verdade. Mas, mano, conseguimos a picareta que eu queria. Agora, Iago, só resta a gente achar a Dima. Ou... Vamos tentar achar o que der aqui, mano. Que qualquer coisa que a gente conseguir, a gente já entrega pra ajudar eles, tá ligado? Então pega. Sai batendo qualquer... Não, mas isso daí não serve. Tem que ser... Tem que ser minério. Tem que ser aqueles lá que já vem minério. Ai! O que é isso? Meu Deus. O que é isso, mano? De onde apareceu esse negócio, velho? Pega, pega, pega. Vai, vai. Vamos junto. Vamos junto nele. Vai. Toma. Pronto. Cadê? Ó, vamos ver. Ó, pega esse negócio aqui, ó. Pega esse negócio aqui. Pera, vem comigo. Vamos explorar. Você já explorou, hein? Aqui, ó. Dima, Dima. Isso aqui é... Ih, acho que é Tinhago. O que é isso? Não sei. Então é Dima. Pega que é Dima. Pega, pega. Meu amigo. Pega um pouco, pega um pouco também, que senão vai lotar tudo aqui. Nossa, super lotou, mano. Agora fiquei até pesado. Fiz até barulho. Mano, dá pra gente fazer bloco de Dima com isso? Nossa, o que mais dá pra fazer bloco de Dima? Vamos ver aqui, então. Tô com a crafting table já. Vamos ver se a gente consegue. Dá pra fazer baú de Dima. Dá pra fazer tudo de Dima. Mano, olha isso. A gente vai conseguir fazer muito, Iago. Olha, 14. 21 já. Mano, Iago, a gente vai ficar muito lotado de Dima pra ajudar eles, mano. Já tem 21 aqui e a gente pode fazer uma casa pra ele de Dima. Pois é, mano. Nossa, que tem muito, muito Dima aqui, mano. Então, mano, agora que a gente já tá com isso, bora lá na sua casa pegar a coleira do Zezito e aí a gente já faz a casa, pega o Zezito e deixa todo mundo feliz. O que você acha? Fechou, fechou, fechou. Vamos lá pegar o Zezinho. Vamos lá, então, que agora a gente tá, mano, lotado de Dima e fizemos o bem, pelo menos, de ajudar essa família aí que tava necessitada, né? Pelo que a gente viu das roupas deles, né? Da casa deles. E aí a gente aproveita e já brinca com o Zezinho. Fechou? Fechou. Se embora, então, meu mano. Fechou. 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 Obrigado.